Esse Deus, Ele tem pra você provisão, Ele tem pra você milagre, Ele tem pra você vitória, mas o que Ele tem pra você não é passageiro, o que Ele tem pra você não é passageiro, o que Ele tem pra você é permanente, diz o Senhor dos Exércitos. Baby, eu sou imortal, forte, intocável, eu vim da morte pronto pra viver, eu trouxe o sangue, a chave pra você ser livre, ninguém pode te prender mais, agora todos eles podem ver, justiça e paz, conseguimos vencer, porque eu nunca vi nenhum justo perecer, quanto tempo você demorou pra perceber, que toda essa dor só me fez prevalecer, de uma forma que só quem sente o pode me entender, o sacrifício que tive que fazer pra ser imortal. Forte, intocável, baby eu sou imortal, Tentaram, vários não me aceitaram, não, sim, me renegaram, sim, riram da minha cara e me crucificaram, yeah, tentaram me matar, tentaram, tentaram, tentaram me apagar, tentaram, tentaram me frustrar, tentaram, tentaram me parar, no fogo me jogar, mas se esqueceram de quem me protege, e da luz que me rege, nunca me abandonou, o filme se repete, a silêncio vencer, não tentaram mais, não tentaram mais, não. Diga, Deus tem pra mim uma eternidade, Deus está dizendo, eu não tenho pra você uma alegria, eu tenho pra você uma alegria, permanente, eterna, duradoura. Oi, todo ano, eu tenho pra você uma alegria,